Levanta a cabeça O outro ali tá legal também, é que ele tá meio curvado O outro ali tá legal, é que ele tá legal, é que ele tá legal O outro ali tá legal, é que ele tá legal, é que ele tá legal O outro ali tá legal, é que ele tá legal O outro ali tá legal, é que ele tá legal